Noite Ogum, Noite Oxum, Noite Ansã, Noite Deus, Noite Exu, dos Caboclos, Ciganos, Espírito de Luz, trago essa mensagem aqui pra vocês, é tudo isso aqui mesmo? Tá bom, então tá, vamos lá, às nove então. A sinceridade, os sonhos, a proteção, ah, calma, já vou explicar, tem dois significados. Proteção Angelical de novo, amor singular, o fruto maduro, múltiplos amores, a tempestade e a mãe. Aqui é o seguinte, ó, você tem vários amores, pretendentes, na verdade, ficantes, isso estimula o teu ego. Procura ser mais sincera pra afirmar com a pessoa certa, veja com a pessoa certa pra ficar contigo, tá? E aqui mostra o seguinte, procura ser reservada pra tu sonhos darem certo, tá? Pra tu não ser atrapalhada na tua vida, tá bom? Amém, Axé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.